Juliana, houve surpresa na pesquisa? Houve surpresa por algumas campanhas que estão ali tentando entender os números, principalmente de quem está ali abaixo de quem está liderando. Então a gente está falando, por exemplo, de Tabata Amaral, de Kim Kataguiri e também de Pablo Marçal. E essas três figuras, Leandro, elas mostram ali, elas têm perfis parecidos, não nas ideias, nem na ideologia, mas são jovens que movimentam a internet e isso diz muito sobre quais serão os desafios, por exemplo, de Guilherme Boulos ou Ricardo Nunes, quando forem para o segundo turno, eles vão precisar conquistar esses eleitores. A Tabata, por exemplo, ela é uma aposta muito certa de integrantes do PSB que já enxergavam, que precisavam renovar o partido de alguma forma. Então buscaram ali uma figura jovem e apostaram para ver qual seria o desempenho e ela está pontuando bem. O mesmo caso é de Kim Kataguiri. Na verdade, Kim tem uma resistência dentro do União Brasil, mas segue mostrando que tem um reconhecimento da população. Então segue ali a divisão, a gente não sabe se essa candidatura vai ser mantida, porque tem uma ala bastante resistente com isso, mas ele segue firme por conta dos pontos que conquista, que também diz respeito a um eleitor jovem, que é muito impactado pelo posicionamento desses pré-candidatos nas redes sociais. E só para finalizar, Pablo Massal acabou de lançar a pré-candidatura, então tinha muita gente que nem sabia ainda quando foi questionada, mas lembrava do nome por conta também dessa repercussão. Então isso mostra para outras legendas quais são os desafios para que eles se mantenham perto desse eleitorado e principalmente quais figuras ali outras legendas vão buscar, que sejam jovens também, que consigam impactar a internet também, porque a pontuação não vai ali atingir quem está lá na frente, Guilherme Boulos ou Ricardo Nunes, mas o desempenho vem melhorando e isso chama bastante a atenção das campanhas. Obrigado. 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 Obrigado.